Salve, salve povo do canal Verdão MVVC! Muito obrigado a todos que acreditam na proposta do canal. Eu agradeço demais a todos que estão elogiando o novo formato do canal. É sempre pra melhorar, nunca pra piorar. Então a gente precisa do feedback de vocês pra sabermos se tá legal, se não tá legal. Não vamos abandonar as lives, podem ficar tranquilos. Nós vamos continuar com as lives. Não vou dizer que vai ser diária, mas nós vamos continuar com as lives na voz do torcedor onde a gente abre o espaço pra vocês falarem. Então esse espaço sempre vai ser reservado pra vocês e o canal é de... Se não estiverem gostando, vocês falam. Se estiverem gostando, vocês falam, porque a gente sempre tenta deixar o melhor pra vocês. Tá bom? Peço like, peço pra vocês se inscreverem e compartilharem o vídeo. Pedirem pro pessoal se inscrever no canal, pra gente crescer cada vez mais. Eu tô com algumas notícias do Palmeiras aqui, sobre o treino de hoje, sobre a molecada da base. E o Palmeiras pela manhã hoje treinou com um treino aberto dos repórteres. Inclusive um amigo meu está lá e falou pra mim sobre o treino de hoje. Foi um treino de defesa contra o ataque. É um treino muito pegado. Ele falou que o treino tava bem intenso, bem forte. E é legal saber que os jogadores estão nessa intensidade, estão com essa vontade, né? E que abriu o treino pra que todos saibam o que tá acontecendo, o que eles estão treinando e a forma de treinar. Linha defensiva formada por Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo. E teve a volância com Felipe Mello e Bruno Henrique. Aí teve o ataque. Dudu, Lucas Lima, Zé Rafael, Scarpa, William e Dey. Teve um jogador a mais lá na... O Luiz Fabiano não foi a treino e começa a ser dúvida pro jogo contra o Atlético Mineiro. Quem trabalhou como titular hoje foi o Dey Bora. Eu acho que o Mano Menezes tem uma preferência pelo Borja. Acredito eu que o Borja não foi a campo. Não tá trabalhando intensamente com a bola porque ontem ele sofreu uma pancada. Não é dúvida pro jogo contra o Atlético Mineiro, mas ele sofreu uma pancada. Merece um cuidado especial. Sobre a base, a gente sabe que o Palmeiras tem trabalho muito bom na base, né? O Sub-17, especialmente campeão mundial, bicampeão da Copa do Brasil. Tem um menino, é o Gabriel Silva, o Veron, que são dois jogadores que destacam. Promissori, principalmente o Veron, que é o menino das olhos... O menino dos olhos do Palmeiras na base, né? Infelizmente não podemos afirmar que o Palmeiras vai utilizar esses jogadores no ano que vem. Principalmente porque vão fazer 18 anos de idade. E o Palmeiras não tem essa característica, né? Eles criam mais jogadores pra fora do que pra si próprio. É algo absurdo. Assim como quando o moleque tá se criando, eles já vendem pra outros clubes. Onde nos outros clubes eles se destacam, né? Ou então emprestam, né? Como aconteceu com o Arthur, entre outros jogadores. O próprio Vitor Luiz, que está no Palmeiras agora. E tem bastante jogadores aí que a gente vê que está se destacando e está sendo vendido, né? E o ano que vem o Palmeiras começa a reformar o CT da base. Deixando uma estrutura melhor pra que essa molecada possa trabalhar com mais qualidade. Também vai construir um hotel lá em Guarulhos. Pra continuar criando esse celeiro de craques que nós temos no Palmeiras. E um pouco é o quadro do Palmeiras, né? De hoje. Nós vemos um Palmeiras que prioriza mais contratação. Até de meninos mais novos. E esquece um pouco da sua base. É a gestão Alexandre Matos. Que inclusive, na minha ótica, deu uma diminuída, né? Esse frisson que existia de ficar pedindo fora Matos, fora Matos. É um dirigente que já está desgastado no Palmeiras. Eu não vejo ele com bons olhos. Vejo tanto ele quanto o presidente. Infelizmente, nessa gestão, eles estão batendo cabeça em contratações. Onde nós temos bons jogadores. Volto a repetir o menino Arthur que está voando, né? Jogando muita bola. E nós tínhamos no nosso elenco o Carlos Eduardo. Temos no nosso elenco o Carlos Eduardo. Fica muito difícil, né? Até defender presidente e diretor numa situação dessa. Uma coisa que foi detectado também no treino de hoje. Mais uma vez, o Mano treinando muito posse de bola dos jogadores. E ele pede muito para os jogadores segurarem a bola. E esperarem o melhor momento para tocar essa bola. Para não desperdiçar passos. Para tocar com excelência. Para tocar objetivo. Então, o jogador segura a bola e toca só quando realmente sabe que esse toque vai ser com qualidade. Isso é interessante. Porque a posse de bola, teoricamente, com qualidade, gera gols. Resulta em gols. Foi assim que aconteceu o gol do Palmeiras contra o CSA. Porque o Palmeiras ficou mais de dois minutos com a bola no pé. E resultou em gol. Mais uma vez, eu estou aqui no meu estúdio móvel para despedir de vocês. Muito obrigado a todos que participaram até agora. Que ouviram o toque de primeira ou então o giro de notícias. Vocês que decidem. Eu só tenho que agradecer, cada dia que passa, o formato do canal, o carinho que vocês têm pelo titio. O carinho que vocês têm pelas pessoas que são envolvidas no canal. Só tenho que agradecer de verdade. Peço o like. Peço para vocês se inscreverem. Peço para vocês compartilharem o vídeo. E muito obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado das notícias. E vamos que vamos, que o senhor não pode parar nunca. Tamo junto.